Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, chão, chão Tava jackeando el avisco Columitum sin oriega Si tu me calientas, si tu me provocas Mami, vas a tener que aguentar Si tu me calientas, si tu me provocas Mami, te voy aquí duro Si tu me calientas, si tu me provocas Mami, vas a tener que aguentar Si tu me calientas, si tu me provocas Mami, te voy acá duro Duro, 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 duroeding E aí, bambi!